Eu não tenho culpa se você não é feliz Eu entendo a ser calcada Que me ouve em meu Se eu fosse, ela também queria Se eu farei bem, eu pode Eu não tenho culpa se você não é feliz Eu entendo a ser calcada Que me ouve em meu Se eu fosse, ela também queria Se eu farei bem, eu pode Ah Morri, morri, morri Tu saiu do grupo Eu gravei tudo Eu gravei você na casinha com a música Sim